Levanta a cena, vamos pro fronte, guerreiro Cabe ser grita, que essa batalha apenas começou em frente O medo é segurança, seguindo em frente, que a nossa gente não desistiu Nem se entregou, não avançar, é recuar Então preparem as armas, porque nós vamos invadir o lugar Sabedoria, inteligência, conhecimento é um pesadelo de quem quer nos enganar Ninguém vai recuar, estamos prontos pro combate O medo é pé, no contrário, você tem que ver Não há motivos pra ter menina, nada é ninguém A vitória só chega pra quem enfrenta Ninguém vai recuar, estamos prontos pro combate O medo é pé, no contrário, você tem que ver Não há motivos pra ter menina, nada é ninguém A vitória só chega pra quem enfrenta Levanta a cena, vamos pro fronte, guerreiro Cabe ser grita, que essa batalha apenas começou em frente O medo é segurança, seguindo em frente, que a nossa gente Não desistiu, nem se entregou, não avançar É recuar, então preparem as armas, porque nós vamos invadir o lugar Sabedoria, inteligência, conhecimento é um pesadelo de quem quer nos enganar Ninguém vai recuar, estamos prontos pro combate O medo é pé, no contrário, você tem que ver Não há motivos pra ter menina, nada é ninguém A vitória só chega pra quem enfrenta Ninguém vai recuar, estamos prontos pro combate O medo é pé, no contrário, você tem que ver Não há motivos pra ter menina, nada é ninguém A vitória só chega pra quem enfrenta Ninguém vai recuar, estamos prontos pro combate O medo é pé, no contrário, você tem que ver Não há motivos pra ter menina, nada é ninguém A vitória só chega pra quem enfrenta Ninguém vai recuar, não há motivos pro combate O medo é pé, no contrário, você tem que ver Não há motivos pra ter menina, nada é ninguém A vitória só chega pra quem enfrenta Ninguém vai recuar, estamos prontos pro combate O medo é pé, no contrário, você tem que ver Não há motivos pra ter menina, nada é ninguém A vitória só chega pra quem enfrenta A vitória só chega pra quem enfrenta